Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Essa é a verdade, igual o beat do CDV, do VDG, perdendo a novidade. Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim, você nunca vai ser maliado. Com certeza você vai perder, mas agora na câmera pra sua mãe você vai mandar um recado. Pode até mandar, a garra vai te espancar de mim, eu sei que você não vai passar. Eu quero ver se nesse beat, no primeiro round, você não vai ser uma fraude e vai me superar, adulto. Eu não tô brincando com você, agora eu te falo que te espancou na rinha. Você vai perder, é de 2 a 0, não vai ter terceiro, essa folhinha é minha. Aê, você vai perder para o CH. O cara aqui tá sempre preparado. Com conhecimento na mente pesado, conhecimento sempre amarracenado. Por isso que eu te falo, irmão. Por isso agora eu permeio. Faz o barulho de essa ideia do entulho, porque o cartucho de rima tá cheio. Uou, 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 Ludo responde! Vai sair da câmera. É, eu não vou fazer essa rima, mas eu vou lembrar, você perdeu a batalha que você se trouxe. Jogou na roda! Jogou não fazer rima porque é covardia, não quer ver se tiver que ir com isso. Não vou nem tirar credo com isso, vocês estão vendo a batalha para a câmera? Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Dudu, como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma oportunidade Eu sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando e CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Vem teus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha teus oito cordões Ei! O povo chorando em uma de outra batalha Eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um MC tão bom Do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Olha o Dudu na batalha e eles gritam Lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time Grita lá vem gol, olha o CH na batalha Eles gritam, lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ter esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Ei! O que é mesmo? Do tempo que treinar Por isso eu tô pouco me fudendo com o seu conflux As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Ei! Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Ei! Olha a gasolina na rima Faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois, enquanto você tenta botar gasolina pra dar uma subida O meu morre é foda, sobe no gás Ei! 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 Não dá até bateria Mas sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás Mudou pra bateria O gasolina Mas... Isso é a bateria Não dá até bateria Mas ela é de fora em brasa Com certeza, eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o Budu Desculpa, tome seu café Ei! Não dá pra bateria Agora comigo você vai arrumar briga Suave, malucia, leva pipoco Você acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Uou! Então não adianta você querer vir me julgar Você vai falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube Eu vim para ser uma lenda Eu sou suave, pode crer Não preciso morrer pra eles me reconhecerem Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow É pela ideia e pelo meu legado Eu estou seguindo Em minha mente, com certeza, eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque Vai ser tabu de açúcar No passado, fiz sua história de fracassado Mais rápida que esforçado Então, fiz ser conhecido como um bom perdedor Então te bato de novo, isso é pelo amor Porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda Pois sei quanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje eu sei que você pode mais Você não é meu aliado Demorou, pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e ganha o Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar, nossa, também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave, vai adiante Roda no DF, na RJ e leva o trato Roda no DF, na RJ, pode crer Mas eu fiz uma semana Você demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Quispo desleixo? Então, liga pra tu Por que você é conhecido Como o cara que só perde pro Dudu? Por isso que você tá treinando Eu tenho o Dudu na mão Não, não Suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele tá lá Ele tá lá Mas não consigo passar do Dudu Então por que não tá? Toda vez que eu tô achando Que você pode, eu vou pensar pra te parar Mas eu transformo em chocolate Pois sabe que isso é o conhecimento Transformo em chocolate Pra ver se você tem talento Mas você não tem Pois sabe que eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano Pois você perde a trilha E fica insegudo Pois não passa de pedida Poder do cacau, mas sou escroto Não é chocolate Mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o garoto Então, você pode entrar na briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Tem essa de Madimbu Você marcou de besteira Sou eu, viu, bu Magro, cinza e com olheira Duvido sem pensar E agora, Batu Ele é tão fraco Que pra absorver, pega o Nitu É tipo olheira, mano Mas você sabe que eu não aturo Tipo Itachi, amateraço E hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer E hoje eu te foto Vamo, fode a Nestlé Bisnaga, só você que pega Não treme Eu fazendo izaname Você chamou de sereme Pediu pra eu explicar o truque Como é que se faz Mas a chama do inferno Nunca acaba Cê não é capaz Não fez o truque Veste, veio e fez Truque de mestre Mas sabe que na rima Hoje você não sucede Você não é pedrela Mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro Eu te deixo Engochou Se passar programa de mágica Na recorde Primeira tira Pois o seu truque de mestre No fundo é tudo mentira Eu não faço magia A verdade é estática Sou um mago da rima Eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano Mas cê tá fudido Mágica de verdade É na favela Encontrar um pai visível Mas você não entende O seu mané Hoje rima, meu mano Hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano Eu te explico isso Isso aí é culpa dos brancos Pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende um pulso Preto de araque Pois quem tá ensinando O truque é tudo mandraque Barulho da barulho Com a camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato E cê percebe que o sol Não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo free Posso até falar de sol Agora já pergunto Que raio você faz aqui Cê vai perder O meu corpo move Por isso você é um cabaço Não falo de sol Pois na batalha garanto Que eu domino o seu espaço Então, mano Cê vai percebendo Como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo Na batalha garanto Que você está batalhada Que raios faço aqui Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, eu vim pra iluminar Todos na escuridão Tipo a sua voz Tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando Cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana Cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado? Eu entendo Mas cê vai percebendo Mano, como eu chego E agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado Desde agora eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Céu, mec, L Pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vim Pra te baflorar Então, cê pode ficar Com esse pé, mano Sabe que agora Tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todo Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego infiltrado Tipo cavalo de trói Acabando cavalo de trouxa Sem louvar Essa agora Cê já se obsteve Viu conhecimento Na base E garanto Que agora Você não quer manter Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes Também pede teste sanguíneo Eu Não deixo ninguém buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo vim mosca E tipo mosca Cê ameaça a piso nela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que cê se afetar Eu quebro o gril junto Ó, cê não vai entendendo Agora, mano Você se fudeu E no conhecimento Da base Provo que você nunca Que bem faleceu Só não quebra os seus dentes Ou seu nariz Pois cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Pagar insuflano Sabe que, mano, agora cê é uma cuzão Ei, não tenho dó da sua mãe Vou raspar metade do bigode O resto é na defilação Minta Pois o duu emite luz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pava mata, cuzão Não tenho medo de inimigo Ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão Tô ligado Vai ser no agir no infinito Você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Nessa questão Que a minha mão pede O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não perde A terceira Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então Melhor você botar Seu fã do humano Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai e pula pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas na batalha Você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendendo mano Cê tá fudido E na base garanto Que isso até cê é discutido Não sou Estrela Cadente Muito menos decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então De novo Enquanto eles precisarem De luz Eu vou dar na pista Cala sua boca Cê perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então Você tá ligado Por isso Você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro Emício do falso Travista Sabe que hoje Eu te mando pra lua É que você É muito Pai Eu sei que não é da rua Esse é Dudu Que veio de Hong Kong Comeu um sushi E trouxe a rima crua Eu tô se ela bem temperada Com um estilo brasileiro Que não gosta Você tá com um abuso Eu tô de gang Minha filha eu te tag Enquanto eu sou fresh Que cê é uma bosta Cê não tem a decisão Uma coisa assim É só de falsa Travista Mano eu não sou trapista Mano eu sou tudo Porque em qualquer beat Que cê coloca o Dudu Cê forró Trape, escuta e fala Que é um absurdo Mano Sabe que você fala Que tá temperada Mas sei que tem limite Esse cara fala Que tempera rima Igual o Matuê Falando que tá temperando beat Mas cê não tempera é nada Por isso que você é um animal Esse MC que acha Que trouxe o sardão Veio na batalha Falando quase uma sensação Matuê tem alguns milhão Eu não sou fã do cara Tudo assim Mas mano tudo bem Enquanto o Dudu também Tem alguns milhão Eu tô se rima cruz Por enquanto esse cara Falando medo É que não é ninguém Então Mas sabe que eu sou mais fritaleiro Me bota na cozinha Que eu tempero Porque é beat Que cê bota Até porque eu sou MC cozinheiro Esse cara Diz o Milt Falando que eu não sou ninguém Lembra 2006 C6 Rap de quinta Você começou assim também E aí Sabe mano É que aqui eu mando a parada Você começou assim também A diferença é que eu não tenho Um 90 de escada E também porque você Eu não tenho que ir Eu corri pro mim O 90 também E fez o dele Agora a gente Começou junto Cair quem tá em patamar Ei Cê quer desigualar Mas sabe que ele é fim Agora cê se esconde Quando as batalhas pararam Te dar hype Cê parou de rimar Eu continuei rimando Agora eu tô onde Soca amigo E ela tá destravada Só de estar perto Cê já tá em perigo Mas a licença Tá de zoação Pode até pegar o melhor E meu corpo Não precisa estar em perigo Não precisa estar de zoação Geral de copia A terra já criou Um ciclo de vacilão Não entende É reserva nem banco É reserva nem banco Não brinco Pois não rimo de acordo com a louco Não entra Dialogou O MC tá louco Mas agora você se embolou Cê precisa de um fono Ou de um cara que te ajuda Pois sua língua tá embolada Ninguém tá entendendo nada mais É porque eles preferiram o horário Deu rimar Fazer tempo que eu não rimo Percebeu que faltou o ar Mas a rima nunca falta Pois o tudo não é samba Mas é a roda de pamba E nessa rodinha Sabe que ninguém te exalta Baixa a bola Periclão Tá em capitão Tiaguinho Rima sozinho Pois enquanto esse menino Apedeiro a tocar pandeiro Ontem já era O Zega pra rodinho Você quer falar meu amigo Pede Pode escrever com a pena Você quer falar de exaltação Mas nessa porra Eu tô fazendo Não valer a pena Então pode falar Pois certo que você vai chorar Certo que tu é muito fraco Meu amigo Então pode vir Pra ver de contar Cê falou que amava o rap Só que suas rimas são unha A plateia que não entendeu nada Você seria bem melhor Na MPB Então no caso Você se apaixonou Pela pessoa errada Ei Eu tô com a minha história Que é a mesma história Mas você é a escora Olha como eu faço Faço muito tempo Que eu não faço Mas ainda sou bom Por isso que MCs Adversário cai no tom Mas sabe que você é muito fraco Por isso não daremos Que é raro Não que eu me apaixonei Pela pessoa errada Pois eu aprendi a guardar Igual o João de Barro Pois pode falar Que o bagulho é doido E você rodou Pra bater de frente comigo Mas é certo que hoje Cê vê o terror Nossa Sua rima é muito ruim Que treta Enquanto você ainda É o João de Barro Me chamaram de dodo Pois eu sou João de Terra Preta Ei Tudo cresce Cada perece E é por isso Que eu ainda faço rima É por isso Que eu ainda faço queixa E ainda voto pro S Vota pro R Então pode faz Deixa eu te falar Ei Mas você só chegou no Rio de Janeiro Porque César tava pra te ajudar Mas isso não critico Foi isso que é mais que certo Pois se você tava lá Foi o que você fez Pra merecer o sucesso Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza Toda semana um estado novo Se você acha que eu fiz por alguém Escolhi sozinho Porque eu volto e passo tudo de novo Eu nunca diria eu um nacional Isso é muito chato, coisa e tal Pode dizer Me se baba, ovo Para, se para Engolir Então Você é muito chato Deu fraco no faco Me sinto pra lá Acelerando na pista Mas Eu não tô vendo Seu talento em vista Então arranja outra profissão Filho em vista Pois você é muito fraco E ruim Mas Isso não é culpa sua E nem cabe a mim Pois Uma história Toda hora Chega ao seu fim Mas em toda história Se resume É só tendinho Pode pá Mas Sabe que uma coisa Eu venho pra te falar Não quero falar Do passado Se eles que usam Essa rima clichê Pra tentar te ganhar Pois sabe que eu tô Vivendo um momento O presente Sempre no meu pensamento Pois isso que aqui Não é obscuro Pois é certo que eu te mato E eles vão contar a mim Só no futuro Pois pode pá Pois é certo amigo Uma coisa que eu quero Te falar Que é a resistência Não adianta Dudu Você tem três anos Mas eu vivo Sempre em minha resistência Eu já falei Que eu me sinto Bala Toda vez Que eu entro Na pista Você vai me bater Uma realidade alternativa Pois nesse futuro Você tomou um pau Entrou pra lista Mas que comum Mas olha como eu faço Dei diferente Pois Você falou Que independente Dei ter três anos Quem faz Nessa futuro É a gente Mas é certo meu amigo Que eu venho aqui pesado Hoje você vai tomar Uma rajada Você quer que eu me fala De pau Hoje eu te ensino Cura com muitos pau Se faz uma jangada Então pode parar Ei É certo pode vir Que eu tô preparado Preparado não Com as tuas paradas Pois não tá correndo A sua rima Até agora eu não entendi Quando eu posso Faz uma jangada A toa Viu Mas eu posso destruir Só com pau Brasil Mas tá extinto É certo meu amigo Com sua cara eu limpo É certo que hoje Eu me tomo Deus o limpo E é certo que eu te jogo Joga pro destino Mas eu já falei Quem escreve o meu destino Sou eu Enquanto você tá muito fraco Criou uma jangada Foi pra vitória Na minha ilha Se perdeu Então eu vou tentar voltar Pois fixe-te ao crime Mano não entende nada Onde é que o seu pistole se esconde Pois pega sua jangada E atravessa a ponte Mas sabe o meu amigo Que é certo que nessa batalha Hoje você toma o fora Você tava lá na ilha Perdido Você tava chorando Porque o Will foi embora Quem é o Will? Eu não tenho enxergada A batalha acabou Mas deixa ele lima de novo Para ele poder finalizar também Agora mano Mas você arrumou briga Sempre calma Mano E você arrumou briga J.A.Luke te matando Com a levada camomila Na verdade mano Calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado Então fica fio aí Acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue que você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico o sativa Pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima E aí T cópia Tô 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 Termina Tô 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 Aê É Aê, aê mano, olha o seu cop que cê falou, na verdade mano você é criança Se o assunto é flow, se assunto é rima, já é drug, então calma que Jay a lança Não pega esse mano, percebeu? Cê sabe mano que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então é melhor cê pegar ou lançar perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no party Enquanto os cria rapes com o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando o marzinho Mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando Mano, agora você é escuro, cê tá falando tanto mano Agora eu te quebro, eu sei que é raduscando Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota só tão feia Porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia Cadê que esse cara tá fraco? Porque ele tá mandando pro hospital A mão sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Ei, uu, mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jay a nu tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag, eu não tomei cogumelo Mas já tem que agora não mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lice e o Gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe? Mano, já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não to mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre o seu cogumelo Era de vida? Não! Jay eu venho, mata MC Mano, você é fraco pra mim Você é seu fantoche Você é muito fraco, mano Eu pego o cogumelo Passo por cima do Dudu Dropando no Yoshi Nesse freestyle cê não caminha Cê quer me ganhar nessa batalha Só se ficar louco Então pega a estrelinha Mas eu te batendo agora sim Percebeu que eu encaixo no beat? Mano Jay a look e nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, percebeu que eu to no clope? Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga Meu PC tá cheio de vírus Por causa do clique e joga E o seu por causa do pornô O Mario perdeu no castelo Luigi Ganhou a voz e a princesa Ele pegou Perigosa, agora é seu naif Ele tá vendo o Mario, o cogumelo E o Yoshi, amigo Se não é o Yoshi, nome dessa porra é bike N-Bomb Lobby não me chama Porque enquanto esse cara tá falando pra caralho Desse jogo eu to ganhando O seu jogo sem sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Ei! Você é no que precisa de Juba Ei! Tudo rica, a princesa caroço Ei! 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 Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo você é fake Eu to morando no prédio Minha casa é uma árvore Você tentando migrar Te indica, mas ta imitando Jake Já falou de jogo mano agora eu te opimo Tô teclando dados Puxei minha espada Enquanto já é Luke Só me veste jogando pro Pimo Pimo! Mano, agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero Ei! É que você que falou de Jake Ei! Vai rimar até onde eu só espero Ei! 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 Ei... Ei! Ei! Quem sabe que você é um arrombado, a seletiva nem acabou, não conta com ovo no cu da galinha, põe na sua seletiva, vai ser amassado.